Eu quero ver você sorrir agora com a possibilidade da cabeça pra baixo O Dentinho vai em frente à base Charião parecido, agora eu quero ver o sorriso do Bocanê Vai ver o sorriso dele Lá vai eles, o Bocanê e o Dentinho Senhoras e senhores, manobra fonte flip A famosa cambalhota Acelera o Dentinho Acelera o Dentinho Vamos ver o sorriso do Bocanê agora E aqui é uma olhada do Dentinho do Bocanê Fora Bocanê